A convidada de hoje é a doutora Carmen Vergueiro, que é médica, hematologista, trabalha na Santa Casa de São Paulo e é a presidente da AMEO, a Associação de Medula Óssea. Carmen, vamos começar explicando o que é a medula óssea. A medula óssea é a fábrica do sangue, é a parte interna dos ossos, onde se dá a produção dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos e das plaquitas. É muito comum as pessoas imaginarem que é a coluna vertebral, porque é muito comum essa confusão. Então é importante mesmo saber que existe uma diferença. A medula é a parte interna dos órgãos e aí, no caso, a medula óssea é a parte interna dos ossos, que produz o sangue. As pessoas perguntam sempre, fez um transplante de medula, tirou toda a medula. Tirou toda a coluna, não, nada disso. Essa medula óssea está na parte interna dos ossos. Então, quem vai doar a medula óssea, o que vocês fazem? Tem duas formas de fazer a coleta da medula óssea. Uma forma é coletando diretamente de dentro do osso. Então, esta forma a gente usa uma agulha, uma seringa, é um procedimento que precisa de anestesia. Então, o doador vai para o centro cirúrgico, ele recebe uma anestesia. E aí, com a ajuda da agulha e da seringa, são feitas punções, que a gente vai até o osso. E de lá de dentro aspira uma quantidade de medula, que é semelhante a uma bolsa de sangue. Essa é uma forma de doar. A outra forma de doar é coletando da veia. É feita uma filtragem do sangue e nós vamos retirar só as células progenitoras, as células-mãe. Quer dizer, essas células da medula também circulam, não é? Sim. Normalmente, a gente tem uma quantidade muito pequena dessas células circulando. Então, primeiro a gente dá para o doador um medicamento que estimula bastante a produção dessas células. E daí elas começam a aparecer em um número mais elevado no sangue. E daí, então, é possível fazer esse procedimento que é chamado a férise, que é muito parecido com a diálise. Então, o doador que vai fazer a doação por a férise, ele vai receber o medicamento cinco dias e depois o sangue dele vai ser filtrado nessa máquina, que devolve o sangue para ele e só tira as células progenitoras, que são as células-mãe do sangue. E quem pode doar a medula óssea? Bom, o doador tem que ter de 18 a 55 anos, tem que ter bom estado de saúde, não ter tido câncer, nem ter doenças infecciosas em atividade. E como é que ele faz para doar? É um processo que tem pelo menos três etapas. A primeira etapa, ele vai até um banco de sangue, até um hemocentro, e coleta lá uma amostra de sangue e preenche os dados cadastrais dele. Na cidade de São Paulo, é a Santa Casa de São Paulo, que é responsável, mas cada cidade tem o seu hemocentro responsável. Então, tem um regional. Pelo país todo. Pelo país. Aí procura o hemocentro e lá você faz o seu cadastro. Cole uma amostra de sangue e dá os seus dados. Só isso? Então, esse é o cadastro do doador. Se eu quiser doar, vou lá, eles tiram a amostra de sangue e eu vou embora para casa. Isso, vai embora para casa. E aí? Essa amostra vai fazer o teste de compatibilidade. E os dados deles vão ser todos encaminhados para um banco de dados central, que é do Ministério da Saúde, que é o Registro de Doadores de Medula, o Redono. Bom, vão ficar esses dados lá e diariamente é feito um confrontado. O resultado do doador, do teste de compatibilidade do doador, com os pacientes que estão procurando algum doador compatível. Então, a segunda fase só vai acontecer quando realmente aparecer um doador compatível. Aí vocês me chamam. Daí a gente telefona e pergunta, ó, Drauzio, você concorda mesmo em doar? Lembra que se cadastrou? Aí, nessa hora, normalmente, a pessoa fica morrendo de medo. Porque ela fala assim, é tão difícil chamarem, a chance de achar um doador é tão... Um para ser mil, como é que vai ser agora comigo? Então, a pessoa fica mesmo assustada, porque esqueceu até porque queria dizer tudo aquilo. Mas aí ela, bom, a gente informa, retoma todo o assunto. E aí a pessoa precisa vir coletar uma nova amostra de sangue, se ela concordar em doar mesmo. A gente vai fazer por uma resolução, alta resolução, que a gente chama, repete esse teste. E encaminha depois, se o teste for compatível mesmo, esse doador é encaminhado aí para uma avaliação médica. Para ver se ele reúne todas as características, né? Ok. Se ele passou por tudo isso e pode doar, daí vai ser agendada a data da doação. E aí, realmente, ele vai ser encaminhado para o hospital, que faz a coleta. E a coleta vai ser, sempre vai ser o resultado da conversa dele com o médico, porque só depois que a gente sabe qual é a doença, que a gente diz qual é a melhor forma de doação. Se é por a férise ou se é coletando da bacia. Então, a última parte do processo é a doação propriamente dita. É aí que vocês vão decidir. Se tiram do sangue periférico ou se tem que espetar o osso ilíaco. O osso, isso. E isso é o doador. E o receptor do transplante? Quem é o candidato a receber? Quem é que necessita da amêndula óssea doada? São várias doenças, né? Em geral, são doenças que são câncer, são doenças do sangue, maior número com leucemia aguda. São leucemias, são linfomas, mas tem atlasia. São doenças do sangue, no geral. Atualmente, também, o transplante começou a ser muito utilizado para doenças benignas. Então, tem sido introduzido para algumas outras doenças genéticas e com bons resultados. Por exemplo, a anemia falcifórea, que é uma doença muito frequente na nossa população, que tem uma mortalidade, uma morbidade alta e que, fora do Brasil, ela já é uma indicação clara de transplante de medula óssea para o paciente que é homozigoto. Então, para a talassemia... O paciente que tem os dois genes para a anemia falcifórea. Para a anemia, para quem tem a doença, né? Quem tem os doentes, realmente, tem sido transplantados com ótimos resultados. Então, algumas doenças genéticas vêm se beneficiando muito com o transplante e tem aumentado muito o número de transplantes nessa área, né? Então, são doenças genéticas, imunodeficiências, também aquelas crianças que nasciam com problema de não ter função leucocitária boa, os skids, que a gente chama, né? Imunodeficiência genética. Então, aquelas crianças que viviam dentro de uma bolha e que passavam a vida inteira sem poder se expor, essas crianças são transplantadas logo quando nascem e também podem ter uma vida normal. Eu vi nascer o transplante de medula óssea e nessa forma moderna, né? Mas a mortalidade naquele tempo era muito alta. Como é a mortalidade do procedimento hoje? Ela reduziu bastante em todos os procedimentos, em todos os diagnósticos. Mas ela está relacionada a vários fatores, né? Primeiro, que você realmente tem um doador compatível, totalmente compatível. Então, quanto melhor a compatibilidade, vai ser melhor o resultado. O ideal é um irmão gêmeo univitelíneo, né? O ideal é um irmão idêntico, nem o gêmeo, porque o gêmeo, às vezes, ele é tão idêntico que a doença recai. Então, um irmão idêntico é o melhor. E a outra coisa muito importante é conseguir levar o paciente na hora certa para o transplante. É não perder tempo na busca do doador ou ter várias recidivas e depois transplantar. Então, o time, o momento do transplante é muito importante. Conseguir fazer com que tenha o doador compatível, que o paciente seja transplantado no momento em que ele está bem. Carmen, antes da existência dos bancos de medula óssea, você, se precisava de um transplante, você tinha que ter a sorte de encontrar um familiar compatível, não é verdade? Se não tinha esse familiar, acabou, você morria. O banco de medula óssea brasileiro, como ele está hoje em relação aos bancos internacionais? Olha, hoje a gente tem orgulho de dizer que o nosso banco é um banco muito grande. Nós temos 3 milhões e 400 mil pessoas cadastradas. É o terceiro maior banco do mundo. 3 milhões e 400 mil. A gente vem depois do alemão e dos Estados Unidos. O terceiro banco é o do Brasil. Precisa mais ainda do que 3 milhões? Olha, precisa. A chance de encontrar um doador é muito pequena. É de 1 para 100 mil em média. Nossa população é muito miscigenada. Então, como o HLA, a compatibilidade é de origem genética, quanto maior a miscigenação, maior a diversidade, mas também mais difícil achar um doador. Então, para o brasileiro, esses 3 milhões e 400 mil pessoas ainda significam uma chance em torno de 40% para achar um doador. Que número seria o número ideal? Você ficaria feliz e falar, olha, nós temos um banco de medula óssea, quanto? Olha, isso é bastante difícil, porque existem muitos cálculos e os Estados Unidos, por exemplo, está com 7 milhões de doadores e mesmo assim não consegue achar para todos os pacientes. Porque algumas pessoas não vão encontrar nunca, quando tiver realmente uma combinação genética muito rara. O ideal é que a gente procure que tenha uma amostragem significativa da população e aqueles que não estão dentro dessa amostragem significativa, eles possam receber outras fontes de células como doação. Não encontrou dentro do registro, vão partir para outro rapidamente. Outra estratégia. Acontece da pessoa ir até essa fase e aí recuar, não doar o sangue, não doar a medula? Olha, Bras, você sabe o que está acontecendo e que é uma coisa que a gente já viu com os outros órgãos? É a família fazer um bloqueio. O moço que vai se cadastrar, o jovem e que não fala para os pais. E daí quando ele chega para a mãe e fala, ah, eu vou lá para o hospital, doar a medula óssea, a mãe, obviamente, fala de jeito nenhum, meu filho, imagina, o que vai fazer no hospital? A gente tem tido esse bloqueio, a família, quando ela não é avisada ou ela não conhece, ela se é avisada assim na hora, fica na contramão e normalmente eles dificultam para o doador. E começam a fazer a chantagem, não, você tem dois filhos, você vai doar, vai se arriscar por uma pessoa que você não conhece. Então é muito ruim essa situação, a gente tem tentado educar o doador para ele chegar em casa e contar que ele se cadastrou, porque isso muda tudo. E existe algum risco para o doador, alguma complicação do procedimento? Dependendo da forma de doar, então se a gente vai fazer a coleta pelo osso ilíaco da bacia, a pessoa vai receber uma anestesia. O maior risco é relacionado ao procedimento anestésico, que sempre existe. É baixíssimo. É muito baixo, principalmente porque são pessoas saudáveis que vão doar, que não tem nenhuma outra doença. Então o risco é muito pequeno. Agora, a doação feita pelo processo da veia, ela por si só é muito baixo risco, é um procedimento bastante simples. Você pega a veia e joga na máquina ao sangue. É muito simples, o que pode ter algum efeito colateral do medicamento que a gente usa, que é o fator de crescimento. Então dá um pouco de sintoma de gripe, dor de cabeça, mal-estar, uma dor óssea, que cede com o analgésico. Então essas são as coisas mais frequentes. Quer dizer, são efeitos colaterais muito pequenos para você salvar a vida de uma pessoa. Se a gente põe na balança, realmente o benefício é muito grande que a gente está dando. E ainda mais que é difícil achar um doador. Conseguir achar um doador, a chance é de um para cem mil. Então quando você não achou na família e encontrou no registro, aquele é um prêmio. É muito difícil achar outro. Realmente é uma vida que você pode salvar. Então você que nos ouviu, a doutora Carmen foi muito clara. É uma coisa simples. Você vai lá, doa uma amostra de sangue só e aguarda. O risco de te chamarem é muito pequeno. Mas se te chamarem, você vai ter do outro lado uma pessoa cuja vida vai depender da sua doação. Muito obrigado. Muito obrigado, Carmen. Obrigada, Adrela. Foi um prazer. Você certamente já ouviu falar de eutanásia. Hoje nós vamos falar de distanásia. Mesmo que você não sabe o que é, vai aprender agora no programa. E vai aprender com o doutor Daniel Denzelan. O Daniel é médico, pneumologista. Hoje eu vou falar de 2020. O Daniel Denzelan. geschim Marta. E vai aprender com o doutor Daniel Denzelan. Obrigado.